Chega amanhã aos cinemas, depois de uma epopeia de 20 anos, o filme Chateau, o Rei do Brasil. Inspirado no livro do escritor Fernando Moraes, o filme mergulha na vida do jornalista, empresário e político Assis Chateaubriand. O paraibano Chateau virou o magnata das comunicações ao fundar os diários e emissoras associados à revista Cruzeiro. E Trazer fez, foi ele quem trouxe a televisão para o Brasil, inaugurando a primeira emissora no país, a TV Tupi. Teve muita foto, abraço, celebridade, mas não era uma estreia de cinema qualquer. Afinal, não é sempre que um filme demora 20 anos para ficar pronto. Aliás, esse pode ter sido o primeiro aqui no Brasil. O projeto do filme Chateau, o Rei do Brasil, começou em 1995. O Lunga foi rodado entre 98 e 2004, mas teve muita confusão em todo esse processo. O filme teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. O diretor, Guilherme Fontes, foi processado muitas vezes. Hoje, ele atribui a demora às dificuldades de captar recursos por conta da fama negativa que a repercussão gerou. Então, quando me desafiaram, ah, ele desviou, ah, ele fez isso, ah, ele é maior administrador, ah, não sei o que. Eu falei, ah, é? Então, vamos ver quem é. Então, eu vou esperar. Vai todo mundo esperar até ele ficar pronto. Então, agora eu quero ver se a cobra vai, eu não vou fumar. Estás ameaçando o presidente da república? Chateau, o Rei do Brasil, é um filme baseado no livro, de mesmo nome do escritor Fernando Moraes, que fez uma biografia sobre o magnata das comunicações Assis Chateaubréa. O livro traz uma descrição fiel e minuciosa sobre a vida política e social do Brasil. Já o filme tem mais espaço para ficção. E o cinema, quando ele é muito didático, muito histórico, muito assim, eu acho que é menos fascinante do que uma história mais fábula, sem perder as impressões reais da vida, sem perder o caráter do personagem. Nas telas, são 11 personagens. Marco Rica, Davi da Chateaubréa. Ele se vê dentro de um show de televisão que mostra a aventura que foi a construção e o declínio de seu império de comunicação. A mão do Chateau, na verdade, conduz o espectador, eu ia falar leitor, conduz o espectador por um século da vida brasileira. Política, artes, jornalismo, comunicação, né? O Chateau é um barato. O longa ainda tem Andréia Beltrão, Juca Joliveira e muitos outros. Paulo Bete vive Getúlio Vargas. Meu Getúlio é uma homenagem ao Oscarito, ao Ronald Guglias, né? Não é um Getúlio realista. É um Getúlio... Porque o filme é uma alegoria, assim, né? O filme tem um aspecto meio tropicalista, assim. Então é um Getúlio de um programa do Chacrinha. Chateau, o rei do Brasil, está em cartaz em São Paulo e no Rio de Janeiro. Apesar do tempo entre as filmagens e a estreia, ele se mantém atual. E o meu foco era o Chateaubriand. Me interessava o presidente, me interessava o amigo, me interessava o traidor, me interessava o falastrão. Então, um pouco de cada um desses personagens, eu fui construindo os meus. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade pra julgar o meu caráter? O embaçador não morreu ainda, não. A arma dele é escrita, escrita, escrita. Chagunço, não foge da luta. A pátria me chama, mano.